Mas é que não sei quem é o Chico da Pana, mas agora é um fracasso Sob o sol Na Roma Negra, Pena Mar, César é segundo o mundo E ter motivos pra sonhar que eu te devolvo em todo Então mais um tempo passa, muitos fingem pra me ver As moças da montanha sabem o que eu quero dizer E eu sei que eu sou de lá, mas também sou de outro E ela ainda é tão só E ela ainda é tão só O olho de fora só tem quão alto é o turbante Dos perros ninguém quer saber, eu já vi Sua vida E cumpre aquela fita e o círculo e a sorrir As casas não derretem se algum macho vai cair Demasia a explorar e alguns acham que isso é amor E ela ainda é tão só E ela ainda é tão só E o que tem de bom Gostei a perceber Tem toda vez um desejo de aprender A não receber esse sol e o sol E o que tem de bom Gostei no meu local Gostei no meu fundo de ser alguém Saber enxergar esse sol e o sol Alguns dias, companhia e depois, imitência Gostei no meu local Espera aquela hora chegar Se ainda houver paciência Todo lones entusイ E o que tem de bom Gostei no meu amor Quem vai amar na escura Só do que eu quero dizer A lama e o lamento Não se revelam Nem o fato E é Eu a mim, ela é dançador Eu a mim, ela é dançador O que eu tenho de bom Busquei a perceber Tem pouca dor e desejo de aprender A não descercar esse sopro do sol E o que eu tenho de bom Busquei o meu lugar Eu vou ver o meu tempo de acelerar Só quero enxergar esse sopro do sol Eu vou ver sobre o sol Eu vou ver o meu tempo de acelerar Te fazer só passarinha Um disgusto Me somente me profunda O que me levou O que eu já percebi Fora onde o desejo de aprender A não resistar Nesse sonho do sol E o que tem de bom Fora onde o meu verdade Fora onde o seu louco O desejo também Saber enxergar Nesse sonho do sol O que eu já percebi Fora onde o meu desejo O que eu já percebi Mas mesmo que todos gostem do vídeo, Você não pode gostar de ir a você. Porque eu vou gostar... Se inscreva no canal. E até mais notar!